A gente de Florianópolis, já vou para Joinville, Kelly Borges está lá e traz detalhes para a gente sobre o resgate de cães que foram encontrados sem nenhum cuidado com alimentação e higiene. E agora já é lei, o governador Carlos Moisés já sancionou, já aumentou a multa para casos de maus tratos de animais. Kelly Borges, muito bom dia para você, traz detalhes para a gente sobre essa história em Joinville. Olá, muito bom dia para você e para todos que nos acompanham, pois essa situação deplorável foi registrada aqui no norte do estado. A polícia civil se uniu aí à prefeitura de Joinville, depois que eles receberam uma denúncia de maus tratos a dois cães. Então eles foram até esse lugar e encontraram realmente eles em situação assim precária. Não tinha alimentação e também não tinha o menor cuidado com a higiene. Inclusive eles estavam em meio a muita sujeira. E mais que isso, a situação física desses animais também era deplorável. Eles comentaram inclusive que os ossos das costelas estavam aparentes. Então esses animais agora foram recolhidos, já estão no Centro de Bem-Estar Animal aqui de Joinville. É lá que eles terão todo um acompanhamento a partir de agora dos profissionais que atuam lá para poder ficar bem, ficarem saudáveis e depois serem colocados à disposição de quem realmente quer cuidar desses animais e adotá-los. Agora, como você comentou, né, Márcia? Ontem mesmo o governador Carlos Moisés colocou penas mais rigorosas em uma lei e que elas já estão em vigor. Então, por exemplo, para quem maltrata animal, e a gente está falando de maltratos de forma geral, pode ser mutilação, pode ser esse maltrato aí em relação à higiene, à saúde, tudo que danifica, né, a integridade de um animal, também mutilação, abusos, tudo isso está previsto nessa lei e a multa, ela varia entre 10 mil e 12 mil reais. E em situações graves. Agora, se for uma situação gravíssima, e aí inclui reincidência de crime ou ainda quando fere a saúde, a integridade desse animal, essa multa pode chegar a 20 mil reais. E a pena de detenção que também tem, cabe prisão aí, é um crime, essa pena, para quem maltrata cães e gatos, varia de 2 a 5 anos. Agora, Márcia, também ele colocou nessa lei a inclusão de proibição de rinhas, tanto de cães quanto de galos também, né, aquelas brigas que normalmente aí são provocadas, colocadas e que muita gente acaba acompanhando isso. Tanto que agora, inclusive para quem for flagrado, essa penalidade, ela não cabe só para o organizador do evento, mas também para quem está assistindo.